Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Deus proverá, Deus proverá Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então Venho socorro sim Deus proverá, Deus proverá Oh 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 Obrigado.